Bimba, 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 meu guru, desculpa o atraso, querido. Ih, relaxa, cara, pô, eu que cheguei cedo. Rita, e aí ele tentou passar uma lábiazinha em você, assim, porque ele é o maior suduro de correr, esse cara é campeão. Não, não. A gente tava conversando, uma conversa super legal, né? É, pô, eu adorei conversar com você. É, foi de beijidinho. Tá, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente vamos fazer o trabalho do livramento, né? É, vamos, mas vai no lar, que daqui a pouco eu vou. Tá. Assim, eu vou ligando só o computador já, pra adiantar, tá? Daqui a pouco eu vou. Tá, tá bom? Mas você não tem irmão? Não, cara. Onde é que eu te cheguei que você tinha irmão? Ah, eu vou morrer do dia, eu sou filho único. É, o que me dera, mas eu também sou, na verdade. É, né? Não, 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 acabei de localizar aí, só um minutinho. Oi, tudo bem? Eu sou a divulgadora, vocês são da imprensa, não é isso? Tá, só um minutinho. Então, foi eu que mandei o release pra vocês, explicando tudo do show, entendeu? Ah, parabéns, muito bom o seu release, hein? Quem lê tem até vontade de assistir o show. Ah, muito obrigada. Não, já tô mandando. Bom, enfim, gente, o show é ótimo, eu não fiz de grande coisa, mas eu separei um... Tá, eu separei um lugarzinho pra vocês, não precisa ficar, né? Fazer as entrevistas, essas coisas, só me seguir, tá? Vamos aqui comigo, por favor, rapidinho. Opa, vamos mudar de lugar, vamos pra lá, aqui, ó, pra cá. Mas a Aria VIP não é ali? Não, não, mudou de lugar. A Aria VIP é pra cá, tem comes e bebes que vão adorar. Vem cá, só me seguir aqui. Opa, isso, vem me seguindo. Isso. A Aria Cláudia? Oi, Ju. E aí, como é que foi o seu mega encontro com o príncipe encantado? Ele chegou de cavalo branco, assim? Ah, não. Ah, foi legal, mas não rolou muita química. Ah, é? É. Você não tá pensando em tentar outro? Não, cansei dessa agência, sabe? Acho que eles não entendem nada de casamento. Eu sou muito melhor. Vou voltar pra minha pesquisa solta, não acha? Eu acho muito melhor mesmo. O método tradicional de conseguir garotos é muito mais eficiente, ó. Agora eu vou lá, tá? Tchau, amiga. Beijo. O teu caminho se mudou a direção. Vamos, você viu o Domingos por aí? Vi. Não. Você viu a Samira por aí? Vi. Não. Tô tentando falar com ela desde o colégio, cara. Eu queria pedir desculpas pelo beijo que eu dei nela e não consigo. Sei, mas e aí? Ah, você falou que não é mais pra eu falar nada. Falou que não quer nem mais falar comigo. É isso. Ah, que Bruno. Epa, epa, epa. Vou falar com ela, peraí. Espera aí. Ah, Samira, será que a gente pode conversar um minuto? Eu não pedi pra você não falar comigo, Bruno. Por favor. Você viu? Você viu? Ela não quer nem me escutar, não quer nada comigo. Acabou, eu vou embora. Ô, Bruno, o show. Eu não quero mais show. Tchau, acabou, tchau. Caramba. O cara tá mal mesmo. Samira. Samira, eu acho que você tá sendo muito dura com o Bruno, cara. Foi só um beijinho. Só um beijinho, Juju. Você sabe que na minha cultura não existe isso? Ele não poderia ter me beijado dessa forma. Eu perdi a confiança nele, Juju. Eu não quero mais falar com ele. Bernardo. Bernardo, cara, eu tenho que falar um negócio contigo, velho. Me desculpa, eu sei que tu tem todo o direito de ficar com raiva de mim. Mas, velho, a gente sempre foi brother. Eu não quero perder tua amizade, cara. Brother que é brother não faz o que você fez, tá? Me desculpa, cara. O que eu posso fazer pra gente ficar na boa? Me diz pelo amor de Deus. Pessoal, eu não tenho a menor ideia, velho. Mas tem uma coisa que você já devia ter feito faz tempo, cara. O que é? Se entregar pro livramento. Cara, tu não tá entendendo. Tu não conhece meu pai, velho. O Carlão me mata. Ou você faz isso ou a gente para de andar junto. Entregar pro livramento. Gente, meu Deus do céu. Cadê a Domingos? Quem é mesmo a divulgadora do Show, cara? Aquela mocinha gordinha da Luna do Primeira Opção. Ah, sei qual é. De novo, não vou ser. Gente. Certo, Domingos não falou que tinha largado esse trabalho? Obrigada por você ter vindo aqui comigo, viu, Valentina? Pô, que isso. Foi a maior sorte, né? A gente ter se encontrado no caminho. Pois não. Posso ajudar? Boa tarde. É, então. Eu queria comprar um, assim, uma lembrancinha, um presente pra um amigo que adora balão. É o Bernardo. Bernardo. Bernardo Oliveira, né? Era aluno do Orlando. Mas ele não tem mais balão, não. Como assim? É, parece que ele precisava pagar a fisioterapia de uma amiga que torceu o pé. O Bernardo vendeu o balão dele pra poder pagar a minha fisioterapia, Valentina. Você escutou isso? Aham. Não. 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 Tchau, tchau.